A solução mais fácil era votar o Michel. Votam sim. É sim! Em nome do Brasil, minha mãe, minha! Votam sim ao impeachment. No lugar do gás, lenha. Gasolina e diesel estão mais caros. Tem que manter isso. Com suprêmio, com tudo. 13 milhões e meio de desempregados. Avanço da fome no Brasil. Greve de caminhoneiros. Essa é... Fala, bomba! Crise desgraçada. É a crise monumental. Eu não vou! Luta! 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 L